Agora, eu vou trazer um caso grave lá em Juiz de Fora, hein? Bairro Linhares. Uma briga dentro de casa que quase termina em tragédia. E olha, pela situação que a vítima tá, pode ser que uma tragédia aconteça sim. Pode ser que tudo isso se transforme numa tragédia. Porque a vítima tá em estado grave. Tudo aconteceu nessa rua aí, ó, do bairro Linhares. Uma mulher de 29 anos que tentou matar o padrasto a facadas depois de uma bebedeira. Com ele mesmo. Os dois tomaram todas juntos. Tomaram em casa, foram pra um bar perto de casa, beberam mais. E aí, quando voltaram pra casa, diz essa mulher que o homem, que tem 56 anos, é namorado da mãe dela, ofereceu 20 reais pra ela manter relações sexuais com ele. Ela disse que não aceitou, ficou brava, que até na hora falou pra ele assim, falou poucas e boas pra ele. Do tipo, me respeita e respeita a minha mãe. Não é assim que as coisas funcionam. Só que depois disso, o cara foi dormir. E ela continuou bebendo. E, certamente, o excesso de bebida aflorou a raiva dessa mulher. Que, afetada com aquilo que havia ouvido do homem, que ela diz ter ouvido do homem, e já com muito álcool na cabeça, ela pegou uma faca, arrombou a porta do quarto onde o padrasto dormia e o atacou. Olha a faca aí. Foram vários golpes. Tanto que ela imaginou que ele tava morto. Quando a polícia chegou na casa, ela chegou a dizer pra polícia, matei o safado. Olha isso. Agora, essa mulher tá atrás das grades. É claro. A reportagem é do Vinícius Ramos. Põe no Cidade. O crime aconteceu dentro de uma casa que fica nesta rua do bairro Linhares, em Juiz de Fora. Era madrugada, quando os vizinhos ouviram os gritos da vítima. A principal suspeita de esfaquear o homem de 56 anos é a enteada dele. A jovem, de 29 anos, que foi presa ainda na casa, confessou o crime e afirmou que tentou matar o padrasto após ele a importunar sexualmente. A suspeita foi encontrada pela polícia militar na porta da casa. Ela estava bastante nervosa e com uma faca nas mãos, dizia repetidamente que havia esfaqueado o safado. A mulher se referia ao padrasto dela. Os militares, então, pediram para que ela soltasse a faca e se entregasse. A mulher acatou as ordens e deu a versão dela sobre o crime. De acordo com a suspeita, o homem teria ofertado 20 reais para que ela tivesse relações sexuais com ele. Foi revoltada com essa proposta que ela decidiu pegar uma faca e o golpear. No momento em que tudo aconteceu, a mãe da suspeita não estava em casa. Ela teria saído para trabalhar momentos antes de vítima e suspeito decidirem sair para beber em um bar, também no bairro Linhares. Por lá, eles continuaram com a bebedeira até o início da madrugada, quando voltaram para casa. No caminho, o homem teria feito a proposta para a jovem, que disse que não aceitaria nada e que, inclusive, ele deveria respeitar ela e a mãe dela, companheira do homem. Apesar disso, eles foram para casa e cada um entrou em um quarto. Mas, pouco tempo depois, a suspeita teria decidido matar o padrasto. Ela afirmou para a polícia que pegou uma faca, arrombou a porta do quarto onde a vítima dormia e a atacou. A jovem ainda teria avisado o irmão dela, que foi quem chamou a polícia. Ao ser detida, a suspeita tinha sinais claros de embriaguez. Ela não soube precisar quantos golpes deu no homem. A faca que teria sido usada no crime foi apreendida. A vítima foi socorrida inconsciente e levada para o hospital. A acusada já deu entrada na penitenciária José Edson Cavalieri. O caso agora é investigado pela Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora. Olha, pode até colocar a foto do local aqui, por favor. É o seguinte, pela maneira como ela conta para a polícia, no momento em que o padrasto teria oferecido essa quantia para ela em troca de uma relação sexual e ela não aceitou, pelo que ela conta, ele não forçou. Ele a questionou, ofereceu o valor, ela ficou brava, ele foi dormir. O ponto crucial está aí. Nesse caso, ela se sentindo atacada, abusada, tendo a integridade violada por esse homem, qual seria o procedimento correto? A denúncia. Polícia na hora. Chama alguém, o irmão estava em casa dormindo, chama o irmão, coloca a situação, olha, acabei de ser assediada por esse homem. Olha o que aconteceu, você é a minha testemunha, vamos chamar a polícia agora, vamos registrar um boletim de ocorrência. Sabe? Se ela se sentiu atacada por ele, violada, como eu disse nesse momento, desse pedido, que fosse para cima, que desse até uns tapas ali, estava tudo no grau, né? Xingasse. Mas a polícia deveria resolver essa situação. Quando ela pega uma faca, inclusive um bom tempo depois, porque ela confessa para a polícia que ela continuou bebendo, ela confessa para a polícia que ela bebeu mais, e depois disso, ela resolveu matar. Aí já qualifica um crime de homicídio, já qualifica algo planejado. Você sai da questão da legítima defesa e vai para algo bem mais grave. Está entendendo onde que eu quero chegar? Então, eu não duvido de maneira alguma que essa proposta indecente, inclusive, tenha acontecido. Uma proposta indecente, uma proposta abusiva, claramente um assédio. Mas isso deveria ser resolvido da maneira correta. Aí a pessoa vai lá, bebe mais, fica valente, fica revoltada, pega uma faca, arromba a porta, vai para cima, esfaqueia para matar. Aí o negócio já foge do controle, já sai da legítima defesa, enfim, vira algo muito mais complicado. O que a polícia vai investigar agora, além do crime que essa mulher cometeu, da tentativa de homicídio, como foi qualificado no boletim de ocorrência? Vai registrar se havia algum histórico disso tudo. Se essa mulher já foi assediada em algum outro momento por esse homem. E se isso comprovado, pode pesar a favor dela lá na frente, num julgamento. Mas, na minha visão, está todo mundo errado na história, todo mundo errado, e tudo por causa da maldita cachaça. Isso é o que eu enxergo. Essa mulher tem um grau a mais de culpa no que aconteceu pelo fato de ter tentado matar, e bem depois, depois de ter bebido ainda mais. A gente vai aguardar agora o que as investigações vão dizer a respeito de um histórico relacionado a isso, a assédio dentro dessa família. Se realmente isso aconteceu em outras situações. Aí tudo vai ficar mais claro. Por enquanto, um no hospital e outro na cadeia. A gente vai aguardar agora o que a gente vai aguardar agora o que a gente vai aguardar.